Eu vou encaminhar junto para que já não perdemos o time do processo que é em questão da verba indenizatória. Vou encaminhar o voto em questão para que segunda-feira, se Deus quiser, já vá para a Prefeitura e os nossos servidores recebam essa verba indenizatória. Eleomar Monteiro, como vota? Favorável, presidente. Ivan Vasconcelos, como vota? Favorável. Vereador Roniton, como vota? Voto favorável e com a sugestão na forma como deliberado aqui pelos novos pares. Vereador Sidney, como vota? Favorável. Vereador Eurico Gomes, como vota? Favorável. Vereador Renato, como vota? Favorável. Favorável com a mensagem aprovado o projeto de número 097 de 2021. Então fica aprovado aos servidores para receber a verba indenizatória de R$ 200,00 pelo período de três meses.